Tá sim, Tiago. Eu tenho que mudar isso. Como você está? Eu estou bem. E você? O que eu estou falando para você? Olá? Olá? Olha quem está aí. Pabllo, você está de volta também, né, Pabllo? Estou. Que bom, bem-vindos. Você e sua irmã. O turma, então vamos lá para arrecadinhos. Deixa eu falar uma coisinha com vocês importantíssima, tá? Eu vou pedir para todo mundo me ouvir com atenção. E aí, depois a gente resolve alguma dúvida que tiver, tá bom? Ó, seguinte. Primeiro, o gorefter, não é o mais importante. Hoje eu tenho companhia. Tão vendo aí? E aí, professor? É um cachorrinho? É um cachorrinho. É uma gatinha. Gatinho, que bonitinho, meu Deus. Como é que chama? Hoje ela resolveu vir dormir aqui na minha cama. O professor, aqui também tem um cachorrinho. Você sabe como é que ele é? Tem um dormindo lá na sala. E tem outro dormindo aqui, ó. Vou te mostrar. É, a gente fica de home office. É ruim, mas a gente tem a companhia dos nossos bichinhos, né? Nosso bichinho está aqui. O Tite. O que é que é, N.P.? O Tite. Oi, Guilherme, a minha dog. Eu não posso... Elas são fofias. Eu não posso... O Tite, não. Porque ele bichando toda hora, sem encostar. Ah, acontece. Eu tô vendo lá, Ásia. Eu não vou ouvir. Oi, gente. Deixa eu falar uma coisa com vocês, então. Então, primeiramente... Oi, gente. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Minha cachorrinha ontem dormiu ontem o dia totalmente inteiro. E de manhã, duas horas da tarde. E acordou só de noite. Porque ela fica vendo que ela dormiu a noite inteira, sabe? Aí ela fica com os barulhos. Oi, gente. Oi, oi. Boa tarde. Deixa eu perguntar. O aula vai ser dentro da programação do login? Desculpa, você pode repetir? A sua aula hoje vai ser de livro ou vai ser dentro do sistema educat? Não, não. Vai ser... A aula normal. Normal. Então, precisa de acessar o login, não, né? Não, não. O login vai ser só pra gente fazer atividade durante a aula. Ah, tá. É porque eu tô aqui no meu celular, mas aí depois eu posso passar pro... Eu já acessei aqui no meu celular, mas eu queria passar pro computador na hora que eu acho que eu posso estudar. Ah, tá. É uma boa colocar o login no computador, sim, viu? Que aí ele também passa o tempo, né? Na plataforma estudando. Uhum. Então, tá bom. Tá bom? Se você for acessar, eu... Obrigada, viu? Beleza. Nada. Ô, turma, deixa eu falar uma coisa com vocês. Só um minutinho. Deixa eu concluir. Primeira coisa que eu tenho pra falar com vocês, além de boa tarde, né? Lógico, é o seguinte. A coordenação enviou um recadinho pra vocês muito importante, tá? Esse recadinho era o seguinte. É... Gente, desculpa, eu distraí aqui que eu tô com um machucadinho aqui. Pronto. Esse recadinho é o seguinte. É que durante o horário das aulas, gente... Na verdade, como é que eu vou explicar? Eu pedi pra vários de vocês, em todas as minhas turmas, pra acessar a plataforma do Educate, do Myon, né? Eu sei que gerou muitas dúvidas, tá? Só que... Em cada sala que eu dou aula, tem uma média de 35, 40, 45 alunos. Então... Ao tentar solucionar as dúvidas... Ok. Ao tentar solucionar as dúvidas... É... Na aula, eu tô perdendo muito tempo, tá? E eu tô ficando atrasada com o meu conteúdo. E não é isso que eu quero. O meu planejamento está ficando atrasado. Mas eu também não posso deixar de tirar as dúvidas de vocês. Porque senão, como é que eu vou cobrar, né? Pra entrar na plataforma, se eu não explicar como que entra? Né? Fica complicado. Então, gente, por isso, eu tô com horário de plantão. Vocês viram que no horário de vocês, lá no WAKE, tava escrito assim... É... Plantão Educate. Vocês viram que tava lá esse horário? Você viram que tem gente que me perguntou. O que que é esse plantão Educate, gente? Nesse horário, eu tenho quatro horários durante a semana. Quatro horários, tá? Por eu ser professora referência, eu tenho algumas responsabilidades com o inglês. Então, durante a semana, eu tenho quatro horários pra poder tratar desses assuntos. Então, ao invés... Preste atenção que isso é importante, tá? Ao invés de solucionar minhas dúvidas em sala de aula, eu vou ficar disponível nos horários do plantão para responder vocês e aos pais de vocês ou quem estiver com vocês. Então, vamos supor... A... É... Preste atenção que eu tinha. Pronto. Vamos supor que, não sei... A Bia tem uma dúvida para acessar o Educate, tá? Ao invés dela me perguntar na hora das aulas, ela vai olhar lá no comunicado o horário que eu tenho o próximo plantão. No caso, vai ser quinta-feira, tá? E ela vai falar com o papai dela, com a mãe dela, ou ela mesma vai entrar. E aí, a gente conversa, entendeu? Esse horário vai... Não tem aula. Então, eu tava lá marcando o plantão Educate. Era pra entrar no plantão? Pra ter aula? Não. Não teve aula, tá? Só entrou lá quem queria conversar comigo sobre o projeto. Quem tinha... Só um minutinho. Quem tinha alguma dúvida sobre as plataformas. Só isso, tá? Não era aula. Então, eu vou repetir pra que não tenha dúvida. Toda vez que aparecer no trabalho... No WAKE, desculpa. Plantão Educate, não precisa entrar se você não tiver dúvida. Sobre MyOn, sobre plataforma Educate, tá? Não é aula. É um plantão para eu responder dúvidas sobre o Educate, tá? Porque eu sei que dá muita dúvida mesmo. É natural. Eu quero que vocês entrem na plataforma. Então, vocês estão tendo dúvidas. E eu tô tentando ajudar. Essa é a maneira que a coordenação... Só um minuto. E eu encontramos de solucionar isso sem prejudicar a nossa aula, tá? Que estava sendo prejudicada. Eu não tava gostando. Porque eu ficava chateada que eu tinha que responder vocês. E ao mesmo tempo, eu queria dar aula. Tá bom? Então, essa é a primeira coisinha que eu quero falar. É a segunda aí que hoje a gente vai fazer página 12 e 13. Vocês podem abrir o livro, por favor. Agora, eu vou ouvir dúvidas. Lá, Vinha. Professora, é... Oi. Mais de manhã, eu ia entrar na plataforma para... Para ver como é que usa. E eu não consegui entrar com a C que o Anderson deu. Pois é, Lá, Vinha. Nesse tipo de dúvida, agora eu só respondo no plantão, tá? Então, ou me envia no e-mail... Só um minuto. Mítia. Só um minuto, turma. Eu vou responder. Calma. Só levantar a mão que eu vou ouvir. Então, ou me envia um e-mail, tá lá, Vinha. E eu respondo depois. Ou entra no horário de plantão, que aí eu compartilho a tela. Eu te ajudo a acessar. Tá bom? Tá. Beleza. Luiz Henrique. O professor... Luiz Henrique. Oi. Hoje a gente vai... É usar... Eduquência profissional? Vamos usar o livro página 12 e 13. Tá bom. A gente não fez a página... A 9. E a... A gente não fez a página 10 e a 11. Vou conferir, tá? Vou conferir. Bernardo Mantos. Eu tenho quatro gatos, né? Eu tenho quatro gatos, né? Aqui em casa. Aí, hoje, um é porque... É, você sabe, minha avó, mas ela tem um gato, né? Aí, aí você sabe, mas o meu vizinho, mas ele tem um gato. Aí, é, você sabe, é, mas os dois gatos meus. Mas, que é o da minha avó. Ah. Pulou lá no gato branco. É... Tava arregaçando o gato branco, assim, ó. Tava batendo o gato branco, assim. Tum! Tum! Polado. Eles são danados, né, Bernardo? Você sabe que o ideal é sempre castrar os animais de casa. Que aí, eles costumam ficar mais dóceis, mais quietinhos. A zoonose de Belo Horizonte, cada região tem uma. Ela castra de graça. Então, se os seus animais não são castrados, vale a pena ligar e tentar marcar, viu? Quem tá com... Só que eles já são castrados. Ah, então eles são danados de natureza. Não tem jeito, não. Ah, quem tá com o nome de DJ Pato mesmo, gente? Eu esqueço. Eu? Ah, diga. Aqui. É... É obrigada a baixar o Educate? Isso eu posso conversar com vocês no plantão, tá? Mas, se você tem o material, o seu... A plataforma faz parte do seu material. Você paga por ela. Então, eu recomendo que sim, que faça uso, tá? Quem tá com o nome de Thaís Viana? Eu. Calma, Sabrina. Levanta a mãozinha aí, que eu te ouço, tá? Quem tá com o nome de Thaís Viana? É a mãozinha pelo site, Sabrina. Vamos, gente. Agilidade. Quem tá com o nome de Thaís Viana? Vou pular. Natan. Ô, professor, eu tô em dúvida qual dos dois livros aqui que a gente usa, que minha mãe comprou. Mas eu não sei qual dos dois você tá usando aqui, ó. Y3A. Ligue a câmera. Professora, o que parte? Natan, Y3A. Doze. Põe na doze, gente. Y3A, Natan. Natan, já entendi qual que é. Ok, que bom. Obrigada, professora. Por nada. Quem tá com o nome de Adneide Neves? Eu, Lais. Fala, Lais. A tia Carol tava vejando que ela foi chamada Azul, a Marta. Quando ela foi chamada Faísca, ele era tão nevado que ele tinha o lorinho dormir. Quando caçou ele, ele continuou assim mesmo. Só que o safado continuou comendo as coisas. Ele comia inseto. Tudo. Até pedia por cima. Até hoje. Aí é difícil, né, Lais? Mas é bicho é assim mesmo. Não tem jeito. Ô, Sabrina, pode falar. Eu tô com o microfone aqui ligado. Então, eu vou falar aqui. É. Pode falar. É. Eu tenho uma gatinha que ela é fêmea. Aí, o meu pai tava querendo castrar ela pra ela não ter filhote. É, parece que é maldade, né, Sabrina? Mas não é não, viu? Porque a gente tem que pensar o seguinte. Você vai ficar com os filhotes? Porque pode dar um, pode dar cinco, quatro, né? Então, nem sempre a gente consegue ficar com os filhotes. Cuidar. Então, se a gente não tem o espaço pra cuidar, né, e tudo mais, o ideal é castrar o bichinho mesmo, pra que depois os filhotes não fiquem perdidos por aí, né, não fiquem abandonados, enfim, né? Fala, Thaís. Rápido, gente, eu preciso começar a minha aula, tá? Professor, é a Júlia. É que você pode mandar o... Que dá aula no chat. A aula no final, por favor. Posso. Arthur, diga. O que eu queria falar no negócio é que... Quando eu peguei uma gatinha, lá na zona do sítio, eu peguei uma gata fêmea, aí eu chamei ela de quiquinha. Ela teve seis bilhotinhos. Sei, a gente... É um monte. A gente doou pra dois. Dois amigos meus e primos. Entendi. Que bom que conseguiu um dono pra eles, né, Arthur? E sobrou cinco. E minha mãe casturou todo mundo. Mas sobrou quatro. Quatro. Entendi. Que bom, Arthur, que conseguiu o dono, né? Tá aí, ó. Número das aulas de livro. A página eu vou mandar agora, tá? Vai declarar daqui a pouco eu te ouço, tá? Turma, é o seguinte. Eu gostaria de saber, eu anotei aqui página 12 e 13, mas alguém já falou comigo que... Não fizemos a 10 e a 11. Não seja por isso. A gente faz agora. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, só pra vocês verem, deixa eu ver. Vai compartilhar ainda. Professor. Oi. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver. Aqui, eu tenho uma mesa aqui, que é cheia de coisa aqui em cima, de estudar. Aí, eu tenho uma cadeira e eu gosto de mexer com ela, assim, demais. Aí, eu fico... Aí, ela foi na segunda vez, ela rendeu pra trás e tinha uma gaveta na minha... Tô falando. Minha mesa aberta. Aí, eu... Aí, ela arredou e puse eu pra trás. Não sei como, mas eu pulo pra trás. Aí, do pé, foi lá na gaveta que tava aberta. Ficou lá dentro. E a gaveta que tava aberta, fechou, se bateu no pé demais. Aí, tá bem até agora. Machucou, querido? Não, mas eu tô abrindo, assim, ó. Tá doido aqui. Qualquer coisa, você põe um gelo, tá tudo certo, né? Ô, turma, então é o seguinte. O livro que nós testamos, o book, né? É o Y3B. Estudamos toda essa parte, né, gente? Pra quem me falou, ah, professora, não fizemos a página 10 e 11. É porque é texto, tá? Nós não vamos fazer essa página aqui. Vamos pular ela. Vamos fazer ela depois, tá bom? Vamos fazer a página 12 and 13, ok? Então, vou colocar aqui no chat. Pages 12 and 13. Professora. Oi. Eu não tô vendo sua tela. Você pode escrever aqui, compartilhar? Você não está vendo? Não. Não tô conseguindo ouvir. Não, nada, Bia. Só a tela preta. Uai, alguém mais tá com esse problema, gente? Eu tô vendo a tela, Bia. Eu tô vendo a tela 100%. Ok, mas eu vou tirar e vou colocar de novo, tá? Não tem problema. Vou tirar, vou pôr de novo. Às vezes, isso acontece, gente. Eu não sei por quê. Pode ser alguma coisa de conexão, né? Não sei. Bom, vamos lá. Agora eu tô vendo, professora. Ah, que bom. Não tô aparecendo, professora. Gente, vocês estão com o livro na página 12 aberto? Tô. Então, turma, olha só. Na página 12, a tese diz assim. Where can you go in a field trip? Where can we go in a field trip? Então, gente, o que que quer saber? Onde a gente pode ir como field trip? Vocês lembram o que que é uma field trip? No início do capítulo, eu falei pra vocês assim, gente, field trip são lugares que a gente pode ir com a escola ou com o trabalho com o objetivo de estudar ou trabalhar algo. Vocês se lembram disso? Eu não liguei. Tidia, só... Tá, mas tudo bem. A câmera. Oi, querido. A senhora desligou a sua câmera? Não, não desliguei. Ah, apareceu. Pra mim, todas as câmeras estão desligadas ainda. Ah, às vezes acontece isso. Elas fecham, depois elas abrem de novo, viu? Às vezes acontece. E quando eu vou fechar uma pessoa, eu falo que eu tô seguindo, a minha internet tá ruim. Pois é. Voltou. Muito obrigada. Então tá, de nada. Então, gente, o que que acontece? O field trip são lugares que a gente pode ir com a escola, com o trabalho, e ele vai ser um campo pra estudo, pra pesquisa, tá? Eu quero que algumas pessoas levantem a mão pra me dar exemplos de field trips. Deixa eu ver. Uma sugestão por nome, tá? Brenda. Where we can go in a field trip? Brenda? Quem tá com o nome? Oi. Vindo. Desculpa, não ouvi. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá bom. Esse aparelho aqui, por favor. Claro. Brenda. Where we can go on a field trip? Pra onde nós podemos ir com... Em uma field trip? Pra visitar, pra estudar, pra escola e tudo mais. Me dá um exemplo. Tá bom. A professora. Ah, não sei. Deixa eu sair, teacher. Deixa eu sair um pouquinho. Calma, deixa eu seguir a ordem. Juju. Quem tá com o nome de Juju, tem que pôr o nome direito, viu, gente? Where we can go on a field trip? Museum, teacher. Museum. Very good. Museum. Como o livro mesmo dá o exemplo, né? De um bug, museum. Insect, museum. Ok. Lavínia. Thank you, Ju. Where we can go on a field trip? Museu. Museum. Ok. Museum também. Thank you. Quem tá com o nome de Cíntia? Brenda. Where we can go on a field trip? Braço. Ah, ok. Ok, thank you. Maria Clara. Where we can go on a field trip? Planetary. Planetary. Interesting. Ok. Brenda. Where we can go on a field trip? Interesting. Interesting. Ok. Ok. Thank you, teacher. E aí, Brenda? Lembra de algum aí? Na Libra. Library. Oh, perfect. Perfect. We can go to a library on a field trip. Great. Bia, where we can go on a field trip? Zoo. Sorry? Zoo. To the zoo. Very good, Bia. Very good. I'm not a part of the chatel. Thank you. Thank you, teacher. Anytime. Sophia Pinho, where we can go on a field trip? No. The zoo? Very good. Como Bia disse, né? The zoo. Thank you, Sophia. Vou dar outros exemplos, turma. Primeiro, eu vou colocar os exemplos que vocês me deram. We can go to the zoo. The zoo is a great place to be a field trip. É ótimo pra ser um field trip, né? Porque tem animals. É interesting, né? Outro exemplo que vocês deram. Library. Oh, olha que beautiful. Library. It's a good place for a field trip. In a lot of books. Né? Great. Alguém falou que uma praça... Praça. Posso colocar... Além de praça, posso acrescentar park? Olha. Park. In English. São aqui. Essas praças grandes. Esses parques. Assim, tá vendo? É um... Very good place to be... To have a field trip. Bom pra gente caminhar. Fazer um picnic. Né? Outro exemplo que deram foi... Planetarium. Ah, planetary. Planetarium. I have never been to a planetarium. Teacher, you want me to be a planetary. Nunca fui. Have never. Seria um... Very good place to go in a field trip. Beautiful. Eu gostaria de te ver. Beautiful. Beautiful, beautiful. Ah, sabe outro lugar que pode ser a field trip? Art Gallery. It's beautiful. Art Gallery. Aham. Museum. Paintings. Art. Profetora. Shopping. Shopping. Ahn? Não. Cinema. Cinema. Não tá aparecendo sua tela. Gente, mas... Pra todo mundo tá aparecendo. Eu vou tirar e vou pôr de novo, tá? Às vezes, se tá no celular... Olha se não tá em outra janelinha. Isso costuma acontecer se a gente tá no celular, tá? Tá, não. Espera aí que vai compartilhar de novo. Viu? Tô. 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 Que ótimo. Também é um lugar muito legal pra ser Field Trip, né, gente? Eu adoro. Ahn... Deixa eu ver o que mais. Ahn... Aquarium. O que vocês acham? Aquarium. Uau. It's beautiful. It's a very good place. Yes, it's beautiful. It's perfect. Look, the fishes... Uau. Teacher, eu lembro que a gente já foi no aquário. Até tirando o que é muito bonito, o aquário. Eu já fui, teacher. It's beautiful. É dentro do Zoom, né, gente? It's beautiful. Eu perguntei se já teve um... Eu acho que a gente já teve um... É music? Yes. Pois é. Outra pessoa falou shopping. Yes, it's good. A gente chama shopping de mall, tá? Eu já fui com a minha escola uma vez, gente? No cinema. Como o Field Trip. É legal, não é? It's beautiful, cinema. Que nem a minha escola uma vez. I love to watch you. I love... Greenhouse. I love... I love this. Agora olha só, gente. Agora olha só. Greenhouse. Very healthy. Vamos lá? Vou desligar, desligar o microfone. Peguem lá a pistola pra gente fazer a atividade number one da página 12, tá? Só que primeiro eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Ó. O meu livro tá num formato um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? Ó. O Zoo. A gente... É que eles escolheram o Field Trip, né? O Zoo. O que a gente tá vendo aqui, gente? What can we see? We can see Mr. Jones. Parece que Mr. Jones is explaining. Não parece? Está explicando, está explicando. E o Matt? O que o Matt está fazendo? Matt está ouvindo, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Ah, e o leão, class. O leão está dormindo, certo? Não. Não? Não? Não está dormindo, o leão. O leão? Sim. Sim. Sim, ele está dormindo, o leão está dormindo. E a Sarah? Vocês conseguem ver o que a Sarah está fazendo, gente? Olha aqui. Ela está tomando fotos. Estão vendo? Só que com o quê? A cell phone. A cell phone. Hã? Ela está tirando... Taking pictures of the monkeys. E nós temos... Ted and Sue... Eu estou falando do livro, né? Não tenho o livro agora. Quem está dando aula? Ela está falando que... Ted and Sue are drinking soda. Pronto. Gente, vamos esquecer de fechar o microfone não, tá? Ted and Sue are drinking soda. Drinking soda. O que eu vou fazer, gente? Eu vou tocar um áudio. Mais de uma vez. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Se não conseguir numerar tudo, não tem problema. Eu vou ajudá-los. Tá bom? O áudio vai falar, tipo assim... One... Vou até excluir isso aqui. One... Aí vai falar o que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo... Ele falou... Não sei... Mr. Jones. Aí você vai pôr... Um... Eu vou fazer a primeira com vocês... Para vocês saberem como que é, tá bom? Vamos lá. Ô, ô, Pronto. É... Qual que é a página? Gente... Eu estou falando em dois cadernos. Página 12. Eu mandei aqui no chat. Vamos lá? Por nada. Então, vamos lá. Track 5. 1. Sue and Ted are drinking sodas. Vocês viram como é que a pessoa vai falar? 1. Sue and Ted are drinking soda. Então, lá no Sue and Ted, eu vou colocar o number 1. Entenderam? Agora vocês vão fazer o restante. Então, vamos embora. Track 5. 1. Sue and Ted are drinking sodas. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Mr. Jones, a professora, está falando com os alunos. 6. Matt está ouvindo a professora. Ok. Conseguiram colocar algo? Sim. Outros não. Eu não entendi. Eu não consegui Pessoal, eu vou repetir outras vezes. Não precisa preocupar. Ela vai falar o número e o que a pessoa está fazendo. Aí você vai pôr o número no quadradinho da pessoa. Ele vai falar sobre cada pessoa em ordem. A gente já sabe que o número 1 é Ted and Sue, que eu fiz junto com vocês. Vou tocar de novo, ok? Vamos lá. Crack Fog. 1. Sue e Ted estão bebendo sodas. 2. O lion está dormindo. 3. Sarah está tomando uma foto E aí, turma? Eu fiz. Então, você quer fazer a E e a C? Ótimo. Calma, calma. Não tem motivo para vocês ficarem chateados. Qualquer número que vocês conseguirem fazer já está ótimo. Eu vou tocar uma terceira vez e vou fazer junto com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Ok. Ok. Professora. 1. Sue e Ted estão bebendo sodas. 2. O lion está dormindo. 3. Sarah está tomando uma foto com o telefone. 4. O lion está tomando um árvore. 5. O senhor Jones, o professor, está falando com os alunos. 6. Matt está ouvindo o professor. Ok. E aí, conseguiram fazer mais? E aí, só faltou 2 perguntas. Professor, eu acho que eu consegui. Eu fiz todos. Ah, olha só que interessante, gente. Ah, não. A gente vai começar a fazer a cidade de listen, listen, de ouvir, cada vez mais. No início, pode ser que seja um pouquinho difícil que a gente consiga uma, que a gente consiga nenhuma, que a gente consiga duas, que a gente consiga várias. Mas, com o tempo, a gente vai melhorando, 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 até a gente conseguir, tá? Então, eu vou... Oi. Oi. Eu vou fazer mesmo? Porque nossa, o meu microfone está travado aqui. Não ouvi. Você pode me ligar aqui para fazer mesmo? É para você ouvir o áudio que eu toquei duas vezes já e colocar o número na frente de cada imagem. De acordo com o áudio. Eu já toquei o áudio três vezes. Você ouviu o áudio? Eu ouvi, mas você pode só por uma vez só. Eu vou fazer agora junto com vocês. Tá? Eu consegui marcar as coisas. Tá ótimo. Tá ótimo. Quem tá com o nome de Patrícia? Pode falar. Sou eu, Rafael. Eu queria falar que eu consegui fazer todos. Uau. Congratulations, Rafael. Good job. Vamos lá, turma. Eu vou fazer agora junto com vocês, tá? O meu eu vou pôr o númerozinho aqui embaixo. Beleza? Tietchan. Espera aí. Camila, eu posso estar tentando entrar agora? A mãe do Arthur? Não ouvi. Eu posso tentar. Você vai mexer agora com o site, né? Não, não. Essa atividade tá no livro dele. Ah, tá no livro. Ah, sim. Tá. Não preocupa não que quando eu for mexer com a plataforma eu vou colocar no planejamento. Tá? Tá bom. Isso aí eu só coloquei aqui porque eu tô tocando o áudio. Mas se por acaso, por exemplo, eu fosse mandar essa atividade pra casa, na plataforma ele conseguiria acessar o áudio. Entendeu? Tá bom. Obrigada. Por nada. Arthur, presta atenção que a gente vai corrigir agora, viu? Bora lá. Então, só um minutinho, gente. Deixa eu corrigir. No... Aqui, Tad and Sue Tad and Sue are drinking soda. Vocês vão pôr o number one. Agora vamos ver, ouvir o number two. Onde eu vou pôr o número one? Gente, o number one eu já tinha até feito com vocês. Vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? Tad and Sue are drinking soda. O número um eu fiz com vocês antes de pedir pra vocês fazerem. Já estava feito. Vocês colocaram aí, turma? One aqui? Yes. Ótimo. Então, vamos para a letra. É a letra. Não, gente. Agora espera terminar o áudio, tá? Só um minutinho. Agora, number two. The lion is sleeping. Number two. Então, aqui no lion, vocês tinham que colocar o number two. Corrijam aí, por favor. The lion is sleeping. Ela fala two. Então, vocês vão colocar aqui o two. Minha professora, eu não tô conseguindo ver a cor, Ana, mas... Professora, eu não tô te ouvindo. Como assim? Gente, como assim vocês não estão conseguindo ver? Me explica. Eu tô com um patinha na tela. Olha a tela. Eu tô vendo, professora. Eu tô vendo a minha tela. Então, gente, é só acompanhar. Tá? Tenham bastante atenção. Não pode distrair. Não pode ficar... Ai, gente, aí eu já não sei como é que faz. Porque aqui tá normal o áudio, viu? Esse é alguma coisa aí no seu áudio. É... Não pode ficar, sentar, olhar pro lado ou ver a TV. Tem que prestar atenção total na minha aula. Senão, vocês vão perder. Eu já falei aqui. Ted and Sue are drinking soda number one. The lion is sleeping number two. Eu não tô escrevendo. Tô mostrando onde que é pra fazer o two. Agora vamos para o três. Número três. Sarah is taking a picture with her cell phone. Não vou ouvir agora. Só quando terminar a coleção, tá? Sarah is taking a picture with her cell phone. Número três. Então, aqui, vocês teriam que pôr o number three. Eu não estou ouvindo o seu áudio. Não precisa ouvir, gente. Eu tô repetindo o que tá tocando, tá? Então, vamos para o number four. Number four. The monkeys are climbing a tree. Climbing. Viu? Escalar. Então, number four. Number four. The monkeys are climbing a tree. Number four. Prontinho? Quem não fez, faça. Quem fez, corrige. Agora vamos para a number five. Mr. Jones, the teacher is talking with his student. Então, esse é o number five. Mr. Jones. He's talking to his student. Mr. Jones is talking with his student. Mr. Jones is talking with his student. Agora vamos para o number six. Mr. Jones is listening to the teacher. Mr. Jones is listening to the teacher. Number six. Mr. Jones is listening to the teacher. Mr. Jones is listening to his student. Mr. Jones, welcome to the teacher. e com gratulei chance e eu turma vocês acharam fácil difícil fácil fácil a próxima vez easy muito fácil muito fácil é a gente lembrando que ok lembrando que cada um de nós tem o nosso tempo de aprendizado e tem o nosso ritmo nossa uma coisa que é muito fácil para o nosso colega pode ser mais difícil para gente mas talvez a gente tenha facilidade em outra coisa que o nosso colega não é tão bom então cada um no seu ritmo e vai dar tudo certo tá bom senhora disse que eu vou até caio o peixe não ouvi a minha fonte é descarregada que bom que você está de volta então turma vamos agora que nós terminamos a número 1 vamos para o número 2 look at the picture and ask and answer a question teacher yes can I go to the bathroom please yes mas tá faltando até a mina antes para nossa aula acabar se você conseguir dar uma seguradinha e e tá bom ok se não conseguir pode ir de problema não Oi gente agora eu quero que eu me responda essas perguntas mas não adianta levantar a mão e me chamar tá não vou responder perguntar e vou chamar alguém aleatório para mim responder tá ó are the children vamos observando essa imagem aqui tá gente are the children visiting the museum Bia yes they are or no they aren't no no they aren't very good Bia they are visiting the zoo the zoo yeah Bia vocês entenderam gente eu vou fazer pergunta e vocês respondem vou fazer a próxima para escolher alguém what is the lion doing what is the lion doing daniel oi what is the lion doing what is the lion doing daniel o que tá fazendo ele tá dormindo em inglês a gente ouviu no áudio como é que fala what is the lion doing tentatively o lion is sleeping sleeping ah sleeping 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 isso vamos repetir a frase agora vou perguntar de novo e você responde pode ser Sim O que o leão está fazendo? Estou dormindo O leão está? Estou dormindo Muito bem, Daniel O leão está dormindo Agora outra pessoa O senhor Oi Como é que é essa questão aqui que eu não entendi? Qual, Otávio? A número 2 Eu não entendi A número 2 Ela é só para Ela é de conversão Otávio, é só para a gente conversar Para a gente praticar, tá bom? Você não precisa fazer nada aí não Otávio, eu vou aproveitar você mesmo Então, você é o próximo Não pode sair, professora Não, não pode sair não Falta 8 minutos para ela acabar aqui Professor Otávio Oi, gente Oi, Leonardo Estou te ouvindo Você pode falar um? A próxima aula Que eu já repetia um monte de vezes Agora a próxima aula eu falo, tá? Eu fiquei uns 50 minutos falando a número 1 Otávio, você pode me ajudar? A número 1 Tem o menor vídeo Ô, professora Meu wake está fechando aqui Oi? Não, mas eu vou ter que fechar Não Vamos lá, vou perguntar aqui para o Otávio Otávio Professora, tem hora Professora, tem hora que meu wake fecha Seu wake? Tem hora que eu trago Ah, mas você está conseguindo me ver e me ouvir, Otávio? Aham Ah, então tudo bem Isso que importa, tá? Ó Is Mr. Jones taking pictures, Otávio? Yes, he is or no, he isn't? Yay, Otávio No, he isn't Very good, Otávio Good job Toma Mr. Jones is talking to his student Talking I am talking Mr. Jones is talking to his student O que é outro? What are the monkeys doing? What are the monkeys doing? Deixa eu ver Gabrieli Hello, Gabi Tá aí? Yes Ei, Gabi Gabi What are the monkeys doing? Você lembra o que eles estavam fazendo no áudio? Climbing the tree Lembra? Sim Então responde para mim The monkeys are Só repetir, viu, Gabi? Vamos lá comigo The monkeys are The monkeys Are Pode falar? Are Climbing Climbing A tree A tree A tree A tree Isso, Gabi Então vou perguntar de novo, tá? What are the monkeys doing? The monkeys The monkeys The monkeys Are Climbing Are Climbing Are Climbing A tree A tree Very Very good, Gabi Very good Para quem não fala muito inglês, ficou muito bom, viu? Muito bem Thank you Obrigada Agora vou para Bom nada Agora vamos para a próxima pergunta What are What are Ted and Sue Drinking What are Ted and Sue Drinking Caleb What are Ted and Sue Drinking 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 They are drinking Soda Soda Então fala a frase toda para mim, please They are They are drinking soda They are drinking They are drinking soda Isso, very good, Caleb Thank you They are drinking soda Very good Ô turma, na próxima aula Que vai ser a 4h40 Nós vamos fazer a página 13 Tá? Então eu vou fazer chamada Rapidinho Vocês respondam bem rapidinho Para eu liberar vocês Tá? Yeah Quem não tiver com o microfone funcionando É só levantar a mão Teacher, how old are you? Teacher, how old are you? Teacher, how old are you? Oi, Cacá I'm 27 years old Para quem me perguntou Aline, deixa eu ver Já acabou, Aline? Vamos lá, chamadinha Alice 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 Ana Carolina Presente Arthur Iron 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 Gente, se não me responder E não levantar a mão Eu não Quem que tá com o nome de Cíntia Martins É Bernardo? Bernardo É Rafael Pode falar Bernardo Comecei a te ouvir agora Você começou a me ouvir agora? Eu não tô te ouvindo O microfone tá desativado, Bernardo Tá desativado, Bernardo Tá desativado, Bernardo Tá bom Professora Professora Oi É que O Iron Ele tá na aula, sim Ele tá na Na perspectiva de Lar de Container Igor Ah, tá Eu vi que levantou a mão aqui Mas gente, vamos fazer o seguinte A lista é muito grande Eu vou acabar tomando o tempo da aula Eu vou fazer a chamada no segundo horário Pode ser? Ok Ah, eu vi a minha Onde ia Vai, vai Proxima aula Onde está o Jardim Atá as 4h40 Vai, gente Mas você The Education Vai, gente Pra lá Vai, fracasso Vai, pessoa Vai, pessoa Vai, pessoa Vai, pessoa Vai, professora Vai, professora Vai, professora D-Extra Vai, professora